Olá, nesse vídeo daremos continuidade aos recursos do vídeo interativo do H5P. Se você não sabe como incluir um vídeo interativo, veja o vídeo anterior para que você possa chegar até onde estamos. Basicamente, incluímos uma atividade do tipo conteúdo interativo H5P e selecionamos o recurso vídeo interativo. Agora estamos no segundo passo, onde vamos adicionar questões, informações, recursos no seu vídeo. Dessa vez falaremos sobre o Crossroads, que é uma opção que você faz uma pergunta para o seu aluno e, dependendo da resposta, você inclui ele, você envia ele para determinada parte do seu vídeo. Então, vamos incluir aqui. Ela vai aparecer de 0 a 3 em 0,3 segundos e ela pode ficar aparecendo até 13 segundos, dependendo da sua opção. É você que especifica e ele pode parar ou não o vídeo. Se você escolher por não parar o vídeo, o texto irá aparecer na tela, mas o aluno não vai responder, ele pode não responder naquele momento. Se você escolher parar o vídeo, vai aparecer na sua tela e ela só sairá dali se o aluno fechar ou responder a sua questão. Então, a questão seria, você quer saber quantos cursos de graduação e pós-graduação tem na UFSCararanguá? E aí o rótulo é não. E você vai então para 0,04 segundos. A gente está parado no 3, vamos para o 4. Tudo bem. E aí você diz, tudo bem. Você pode dizer a outra opção para ele, sim. E aí você vai para uma parte do vídeo que você escolheu. E você pode adicionar um texto quando ele selecionar a opção sim. Então, vamos lá. Você pode adicionar mais opções. E... Feito. Aqui vai ser a opção que você fez, a questão que você criou. Você pode localizá-la em qualquer parte do seu vídeo. E assim que o usuário responder, ele será enviado para um determinado espaço do seu vídeo. Salvar e mostrar. Para visualizarmos como isso aparece para a gente. Então, aqui está o vídeo. Quando der play em 3 segundos. 3. Aparece a opção, você quer saber. Ele pode dizer não. E aparece aqui, então, tudo bem. E continuar. Vai lá para 4. E ele pode também responder sim. Poderia responder sim. Então, vamos lá. E nós vamos aqui para o 3 minutos e 44 segundos. Que é onde está o vídeo. E o vídeo continua. Essa foi mais uma opção do vídeo interativo do H5P. Nos vemos em próximo vídeo. Tchau. Tchau.